Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje no nosso último módulo. Lembrando que o módulo da Ana Paula ficou para a segunda-feira da semana que vem, porque nós tivemos problemas técnicos, né? Então, nós vamos gravar com ela na semana que vem, na segunda-feira. Então, nós vamos ter mais um encontro, tá bom? Hoje nós temos a participação de Caio Menezes Cabral, ele é mestre em extensão rural e desenvolvimento local, professor de extensão rural da Universidade Federal do Piauí, compositor, poeta, agricultor agroflorestal e mais outras coisas que ele vai falar quando ele estiver comentando sobre a história dele, tá bom? A palestra dele hoje vai falar sobre repensando até sobre as marcas do machismo e patriarcado. Então, vamos aproveitar. Obrigada, Caio, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Se esteja à vontade para conversar conosco. Muito obrigado, Alessandra. Boa tarde mais uma vez, gente, agora que está sendo gravado, deixar registrado da alegria, da generosidade que eu senti, principalmente na pessoa de Alessandra, pelo convite, né? Para que a gente pudesse estar aqui hoje. E aí, primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar também pelo curso. Eu estava olhando a programação e vendo quanta coisa boa e importante já foi discutida e debatida, né? Como a Alessandra falou, esse está programado para ser o último módulo, ainda tem outro, mas eu queria aproveitar também para que hoje fosse um dia, né? Um dia de celebração desse curso, um dia de debate, um dia que a gente pudesse se aprofundar em algumas questões. Eu vi que durante o curso se falou muito nesse lugar da mulher, de gênero, feminismo. Obviamente que para falar disso tem que se falar do patriarcado, do machismo, mas hoje a gente vai enveredar aí por esse tema específico, né? Pensar o lugar do homem. Então, a gente está aí com esse desafio para hoje à tarde. A Alessandra disse que eu tenho de 50 minutos a uma hora. Eu não quero me estender tanto na fala, justamente porque eu quero aproveitar o momento para que a gente faça uma discussão. Eu acho que é um tema que ele só avança se a gente discutir. Eu queria só complementar da minha formação, do meu breve currículo, que eu componho o GT, o Grupo de Trabalho de Cultura Popular e Comunicação da Associação Brasileira de Agroecologia. E atualmente eu estou no doutorado em agroecologia na Universidade de Córdoba, na Espanha. Eu pesquiso justamente a relação da cultura popular com a agroecologia, que é o lugar onde eu mais me debruço, digamos assim, quando estou aí desenvolvendo os meus trabalhos com a Té, seja na universidade ou antes mesmo de entrar na universidade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG chamada Centro Sabiá, Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que fica aqui em Pernambuco, é uma ONG que é uma referência em agroecologia, onde eu aprendi muito e muito do que eu vou trazer hoje para o nosso debate, vem dessa experiência que eu tive no Sabiá. Eu sou pernambucano, sou professor no Piauí, mas sou de Pernambuco, me considero piauiense e pernambucano, essa mistura. Sou de uma região chamada Pajéu, uma cidade chamada São José do Egito. Daquela música, o rio Pajéu vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar, que foi eternizada na voz de Gonzagão. Esse é um pouco do que eu sou aí, fazendo uma breve apresentação para que a gente possa entrar nas nossas discussões. Como a Alessandra disse, eu me arrisco um pouco no mundo da arte, da composição, da escrita de versos, é uma coisa que eu herdo da família e da minha região. Eu queria começar também solfejando uma canção que eu escrevi, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, que diz assim, O machismo não tem nada a ver com o amor Quem não está na pele da dor Não sabe o que passa por dentro de uma mulher O machismo está tão aí que parece normal O peso da falsa moral Na vida de cada mulher Para o mundo deixar de ser machista Deus vai ter que descer do céu Não para ser o Deus capital Porque tantos homens entendem que podem ser Deus Mas onde é que está Isabel? Kiara, Maria, Diana, Sofia e Raquel As deusas do mar e do rio e do vento e do céu Aonde é que está Isabel? Mas onde é que está Isabel? Kiara, Maria, Diana, Sofia e Raquel As deusas do mar e do rio e do vento e do céu Aonde é que está Isabel? E mais uma mana morreu 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 É isso, queria começar com essa canção Que eu compus Pensando um pouco No lugar que as mulheres ocupam Na sociedade Por conseguinte, também no lugar Que os homens ocupam Então, hoje é um dia da gente Focar um pouco Nesse lugar do homem E eu fico pensando que A gente vive em uma sociedade Que está imersa num paradigma Que ele é muito masculino Desde Desde muito tempo atrás Que a gente não vai Resgatar todo o processo Chegar lá no início Mas Passando pelo paradigma da modernidade A gente vai ver que Desde as ações de dominação Da natureza Desde as ações da criação Da economia Do capitalismo A gente sempre vai perceber Que o lugar do homem É um lugar central nesse mundo Que nos coloca um papel Talvez até Uma responsabilidade Uma falsa responsabilidade Que faz com que a gente Queira se sentir um pouco dono Das questões Um pouco o orientador Do fluxo social Isso é muito ruim Porque o que nasce daí O que nasce da centralidade Do desenvolvimento Da centralidade Do pensamento Da centralidade Da filosofia Da centralidade Da economia Quando isso vai para o homem Isso acaba Se reproduzindo Em uma grande multiplicidade De comportamentos Que faz com que Nasçam Paradigmas Nasçam comportamentos Doentios Se a gente tem Toda essa importância Que é dada pelo sistema Na nossa cabeça Na nossa identidade No nosso jeito de ser No nosso lugar de fala Isso quer dizer Que as companheiras mulheres Estão no outro lugar E fazer com que As mulheres Estejam no outro lugar Acaba fazendo com que A gente assuma Um lugar de opressão O lugar da exclusão O lugar da exclusão Então De todas as exclusões Que a gente Vivencia na sociedade Talvez a primeira delas Acontece na exclusão Do gênero Quando o homem Toma o papel Do protagonismo E toma para si Essa responsabilidade Que não é dele Não deveria ser dele A gente vive Em uma sociedade E cada vez mais Está claro isso Que o diálogo Entre os gêneros Entre a diversidade Entre as culturas Entre os credos Entre as cores Entre os lugares É o que garante Que a gente consiga Avançar Para uma qualidade De vida Civilizatória Então O nosso diálogo De hoje É um diálogo Para a gente pensar Um pouco sobre isso E que não é fácil Porque o machismo O patriarcado Ele faz com que O machismo Se reproduza Nas nossas cabeças Desde muito cedo E o machismo Não é nem uma exclusividade Dos homens As mulheres também Projetam o machismo Em si Então Essa estrutura Que Está formada De reprodução Na sociedade Ela começa Nas nossas casas Depois vai para a escola Depois vai para a universidade Para as ruas Para as praças Está na televisão Está no filme E vai para o nosso trabalho Também Então Hoje Que é um dia Da gente refletir No curso de formação Com pessoas Que estão vinculadas Ao intapé Sejam técnicos Sejam colaboradores Sejam secretários E secretárias E técnicas E colaboradoras É fundamental Que a gente Pense sobre isso Tanto sobre As pessoas Que estão no campo Que também Não estão Imunes ao machismo Muito pelo contrário Estudos revelam Por exemplo Que a violência Contra a mulher Tem números maiores A estatística Revela Que o número De violência Contra a mulher É maior no campo Então Quer dizer que Esse campo Que a gente fala Esse campo Que a gente trabalha E nós Os técnicos As técnicas Nós estamos Imbuídos Desse Pensamento Machista Que está na gente Eu costumo dizer E escutando muito O avanço Do feminismo Especialmente Do ecofeminismo Que é o que Dialoga mais Com Com o campo Eu costumo dizer Que os homens Eles não precisam Ser feministas Talvez Nem consigamos Ser feministas Se quisermos Esse é o lugar Das mulheres As mulheres Dizem que o feminismo É o lugar das mulheres Então Cabe a nós Respeitarmos Esse olhar Das mulheres Mas nós Temos A condição De dizermos Que somos homens Em desconstrução Isso quer dizer Que nós Temos práticas Machistas Nós somos Filhos Dessa estrutura Patriarcal Mas que a gente Pode mudar Que a gente Pode progredir Que a gente Pode transformar Que a gente Pode se transformar Inclusive a gente Pode fazer A gente pode Desenvolver ações A gente pode Elaborar pensamentos Distintos daqueles Que a gente Aprendeu na primeira Infância Daqueles que a gente Aprendeu na adolescência Porque quando a gente Fala dessa Dessa estrutura Como eu havia falado A gente está falando De uma estrutura Que vem do berço Que vem de longe E se reproduz Se reproduz Na identidade Que se carrega De que nós somos O grupo social Que carrega a força Que carrega o progresso Que carrega o desenvolvimento E isso também Tem a ver com a religião Então eu não vou Me aprofundar Porque cada pessoa Tem o seu credo E talvez Não seja interessante A gente entrar Nessa discussão Mas o patriarcado Ele está em todos os lugares Ele está em todos os lugares E a religião Não está imune Nem a religião Nem o Estado Nem a economia Nem a terra Se a gente parar Para pensar Falando um pouco do campo Quantas colegas Mulheres Nós já tivemos Ocupando cargos De chefia Quantas Quantas Colegas mulheres Nós já tivemos Ocupando cargos De confiança Cargos comissionados Na AP Cargos de indicação Se a gente parar Para pensar Para refletir Só um pouquinho Sobre isso Talvez a gente Comece a perceber Que o lugar Da AP É um lugar Muito masculino É um lugar Muito ocupado Por homens E Vem sendo garantido Pela reflexão Trazida pelas mulheres O que já era Óbvio Mas que precisava Ser dito Que a agricultura Familiar Ela é exercida Pela família Ela não é exercida Pelo homem Considerado o chefe Da casa O chefe Da propriedade Mas nós Imbuídos Na nossa formação Machista Na nossa formação Patriarcal Nós temos Um chip Parece um chip Atuando No nosso cérebro Que faz com que A gente Por exemplo Quando chega em um Agroecossistema Em uma propriedade A gente se dirija Diretamente ao homem A gente Considera Que o conhecimento Técnico Que a gente Pode trocar No processo De assistência técnica Em extensão rural É através De um diálogo Que se faz Diretamente com O chefe Da casa Que é o homem Nós pensamos assim E se a gente Reparar Isso estava Institucionalizado Até há muito pouco tempo No Pronaf Na DAP No título Da terra Dos assentamentos Nos sindicatos Dos trabalhadores Rurais Nas aposentadorias Tudo Estava construído De uma maneira Que a representação Primeira De uma família rural Se dava Em diálogo Com o homem Mas por quê? Essa é uma questão Fundamental A gente pensar O porquê disso Porque na verdade A mulher está lá O tempo inteiro Trabalhando da mesma forma Talvez até mais tempo Eu não vou dizer Que está trabalhando mais Nem trabalhando menos Porque os trabalhos São diferentes Mas eu posso dizer Que trabalhando Mais tempo Os estudos Revelam que as mulheres Trabalham mais tempo Do que os homens Durante um dia E aí a gente Multiplica Por semanas Meses Anos A gente vai ver Que numa vida De um casal Que passou 35 anos juntos A mulher trabalhou Cerca de 5 anos A mais Do que o homem Por isso inclusive Que a mulher Se aposenta Antes do homem Se aposentava A coisa está mudando Um pouco aí Com a reforma Da previdência Mas quero uma justiça Para a vida Daquela pessoa Que acumulou Na sua realidade A segunda jornada De trabalho Às vezes a terceira Jornada de trabalho Diária Então Como a gente Pode compreender isso Para se colocar No lugar Do agente Ou da agente De até Quando a gente Chega Em um agroecossistema Em uma propriedade A gente Tem a delicadeza A sensibilidade A atenção A técnica O trabalho A metodologia A pedagogia A didática Enfim De saber Que aquela família Ali Ela é composta Pelo homem Pela mulher Ou seja lá Como se deu Aquele arranjo familiar Pelos jovens Também Ou A gente Continua Entendendo Que aquele lugar É um lugar Do homem Que a gente Precisa dialogar Com o homem Isso eu estou falando Do lugar Dos técnicos E das técnicas Que se a gente Olhar por exemplo Para o trabalho Da mulher E eu posso dar Exemplos disso Olhando para o meu Tempo do Sabiá Eu tenho uma amiga Uma técnica Se chama Thaís Ela hoje Está no doutorado Em extensão rural A Thaís Tem uma Estatura Mediana Então Ela é um pouco Mais baixa Do que A média nacional E Ela tem até Dificuldade Para andar Nas motos Que a gente Utilizava Aquela Bróis Da Honda Para ir para Campo Mas Depois que ela Subia na moto Depois Que Que ela conseguia Sair Na moto Ela pilotava Aquela moto Melhor do que Todos os técnicos Do Sabiá Ela conseguia Passar em lugares Que a gente Não passava E quando chegava No campo Ela conseguia Fazer coisas Que a gente Também não conseguia E eu não estou Fazendo um Comparativo Para dizer que A mulher é melhor Do que o homem Ou que o homem É melhor do que a mulher Eu estou fazendo Um comparativo Para dizer que Eu conheço Uma técnica Que trabalha Muito bem E que tinha Que trabalhar Dobrado Tinha que Se esforçar O dobro Do que os homens Técnicos Do Sabiá Se esforçavam Para conseguir Legitimar O seu discurso Dentro de uma comunidade Porque os agricultores E até mesmo As agricultores também Que não estão Envolvidas em um processo De desconstrução Do patriarcado Esperam Que a Incapé Que o Sabiá Que a SPTA Que a EMATÉ Mande homens Mande técnicos Produtivistas Que conheçam Do solo Da semente Do agrotóxico Que saibam Gerar renda Porque Esse processo De exclusão Social do campo Faz com que As pessoas Vá construindo Dentro de si Também uma necessidade De uma geração De renda Primeiramente A própria qualidade De vida E Thaís Quando passava A trabalhar Nessas comunidades E a trazer Questões Como por exemplo Que a qualidade De vida Das pessoas É mais importante Do que qualquer coisa E começava A dialogar Isso nas comunidades Com as associações Com as cooperativas Ela conseguia Inserir uma narrativa Um debate No trabalho De Ater dela Muito legal Maravilhoso E ela conseguia Envolver As pessoas Naquele trabalho Dela E eu ficava Olhando para aquilo E pensando Porque a gente Reflete sobre Essas questões E eu ficava Pensando Mas por que será Que as técnicas Que as mulheres Não tem O mesmo lugar De fala A mesma propriedade A mesma potência Ao ser recebida Aquela mensagem Aquela informação Que tem os homens Às vezes o homem Pode chegar Com a informação técnica Que não esteja Totalmente inserida Naquele contexto local Que de alguma forma Não vai ser Uma informação Que vai contribuir Para o desenvolvimento Rural sustentável Daquele lugar Mas a informação Do homem É respeitada Mais do que a informação Da mulher Porque a gente Vive sob esse paradigma Eu tive sorte Também de ter sido Coordenado Por uma mulher Eu tive coordenação Masculina E tive coordenação Feminina A coordenação Feminina Que eu tive A gente viveu Um momento Até De uma De uma manifestação De uma possibilidade Do trabalho criativo Aflorar Muito mais do que Quando eu fui chefiado Por um coordenador Que queria as coisas Tudo era a meta Que vocês conhecem Muito bem Tudo era a meta Precisamos bater a meta Precisamos bater a meta E a minha coordenadora Dizia Olha gente A gente precisa Bater a meta Mas só que Antes de bater a meta A gente precisa Fazer um trabalho Que seja responsável Por garantir Uma transformação social Nas comunidades Então se a gente Não conseguir bater a meta A gente briga Com os nossos superiores Com as nossas superiores Mas a gente garanta Que o trabalho Seja bem feito Eu não estou generalizando Eu não estou dizendo Que é isso em todos os lugares Não é minha gente Eu estou trazendo O meu exemplo Eu estou trazendo O meu lugar de fala E aí quando a gente Sai desse lugar De pensar O técnico A técnica E vai chegando Na comunidade Vocês sabem muito bem Que a gente chega Em outro desafio enorme Que é Por exemplo Da gente poder Ocupar o lugar De dentro Da casa Das pessoas Então A mulher Pelo menos Da minha experiência A mulher técnica Ela tem uma entrada Muito mais fácil Em uma casa Inclusive para dialogar Com a mulher Da casa Se ela Estiver presente Nessa família Se tiver a mulher O diálogo Que se faz com ela Primeiramente É estabelecido Por uma técnica E não por um técnico E muitas vezes Aquele técnico Está bem intencionado Querendo contribuir Para o processo De transformação Daquela comunidade Mas o chefe Da casa O homem Da casa Cria uma barreira Que é construída No ciúme Na dominação Na opressão Que esconde A sua companheira Que a sua companheira Se coloca Naquele outro lugar No último lugar Principalmente Imagina vocês Quando chega Algum projeto Que vem Com infraestrutura Você vai perfurar Um poço Você vai construir Um curral Um aprisco Uma unidade De beneficiamento Um canal De comercialização Se tem Um envolvimento De algum recurso Econômico De algum recurso Físico Na ação Da minha experiência De onde eu posso falar Quando vai surgir Algo Dessa dimensão Os homens Agricultores Ocupam o lugar Com muita potência Eles vão para a frente Eles protagonizam Eles querem para eles Isso a gente observa Também na produção Na minha região A gente Tem uma cultura Muito da produção De animais No semiárido brasileiro Precisa se produzir animais Para no tempo Da estiagem E você não ter Uma condição chuvosa Que vai garantir Uma produção Agrícola Você investe Na pecuária Porque você já tem Técnicas De ensilagem De fenação Que vai garantir Que você tenha Forragem Para os seus animais O recurso Adivindo Da venda Desses animais Ou do leito Do queijo É um recurso Que vai para o homem Principalmente Da venda dos animais Você vai vender Um garrote Ou um bezerro Você vai vender Uma junta de bois Você vai vender Cabras Ovelhas Que gera Um dinheiro Maior Que gera Um recurso Maior Esse dinheiro Ele é administrado Pelo homem Mesmo tendo sido Fruto do trabalho Do homem E da mulher E aí tem coisas Engraçadas Assim Que vão acontecendo A gente Nesse trabalho No Sabiá Eu tive Eu tive a oportunidade De executar A primeira chamada Pública De assistência técnica E extensão rural De agroecologia Que veio específica Para a agroecologia E aí a gente Desenhou uma metodologia Que tinha que garantir Pelo menos a participação De 50% de mulheres A gente conseguiu mais E tem algumas Ferramentas Pedagógicas Que a gente Utilizava em campo Sobretudo no início Dos diagnósticos Das caracterizações E uma delas Era para a gente Saber Ali A gente chamava De relógio do dia Que a gente Estava ali Querendo saber Um pouco ali Da carga de trabalho Da divisão sexual Do trabalho De um dia De uma De uma família E era comum Quando a gente Começava a dialogar Nas comunidades Que quando a gente Tocava nesse assunto O homem dizia Não, mas a gente Trabalha mais Porque o nosso trabalho É muito mais pesado A gente, por exemplo Arranca toco Aí eu ficava Pensando assim Digo, olha Arrancar um toco É um serviço Muito pesado Eu não sei Se vocês estão entendendo O que eu estou dizendo De arrancar um toco Não sei Se vocês Usam essa mesma expressão Que é quando a gente Bistoca Faz a broca Tem todas essas expressões Aqui Que é quando está Limpando uma área Para fazer Uma atividade agrícola Ou até mesmo Pecuária Que é um trabalho Que você tem A necessidade De despender Uma quantidade maior De força De esforço De esforço Enfim Aí os homens diziam Olha A gente trabalha mais A gente arranca um toco E eu ficava pensando Eu digo Olha Eu conheço mulheres Que arrancam um toco E eu também Garanto Que nenhum homem Todos os dias Do seu trabalho Na sua propriedade Está arrancando um toco Porque senão Não teria sobrado Mais nada Na sua propriedade Teria arrancado Todas as árvores Então Tem trabalhos pesados Tem trabalhos menos pesados Mas tudo é trabalho Cuidar das crianças Cuidar do alimento Ter a sua horta Ter o seu quintal Cuidar dos pequenos animais Fazer a colheita Fazer o plantio Fazer o doce Beneficiar um alimento Administrar a casa Quando não A mulher está envolvida Nessa atividade E criação dos grandes animais E da comercialização Tudo isso é trabalho Tudo é trabalho E o mais importante De se perceber Nesse processo todo É que Quando a própria família E a equipe técnica Percebe Que tudo é trabalho A gente passa A reconhecer O lugar dessa mulher Como o lugar Da invisibilidade Ela está invisibilizada Naquele contexto E ela precisa aparecer Porque Se é uma agricultura Familiar Se toda a família Não aparece Por exemplo Nós Com o nosso Cadedal de conhecimentos Da nossa formação Da nossa Mega formação Universitária Nosso curso técnico Nossas pós-graduações Nossas formações Quando nós chegamos Em uma comunidade Tem assunto Nosso Que a gente domina Tem conhecimento Que a gente domina Que quem domina Lá naquela família É a mulher Então Nós vamos perder A oportunidade De dialogar Com essa mulher Porque nós estamos Imbuídos De um paradigma Do patriarcado Estamos ali Com a nossa Prática machista Então nós Vamos para campo Com essa coisa Construída dentro Da gente E tirar isso É muito difícil E passa por respeito Passa por empatia Passa por compreensão Porque é o lugar Porque é o lugar do poder Ninguém quer abrir mão Do seu poder E o técnico Nós Que estamos Em desconstrução Ou que somos Machistas Assumidos Nós não somos Machistas Assumidos Só no campo Nós somos Em casa Nós não estamos Em desconstrução Só no campo Temos que estar Em desconstrução Em casa Então Esse poder Que nos foi dado Não é todas as vezes Que a gente quer Abrir mão dele É muito difícil A gente querer Abrir mão De uma coisa Que nos foi dada De presente Então Nós fomos presenteados Por esse poder Da centralidade Na nossa sociedade De essa centralidade Ser no homem Nós só tivemos Uma presidente Mulher Na história Do nosso país Quantas governadoras Nós tivemos Quantas senadoras Quantas prefeitas Quantas variadoras É muito pouco Esse ano Por exemplo A gente está Em um ano eleitoral Quantas mulheres Agricultoras São candidatas Nos seus municípios Então Toda Essa Marca Do poder Patriarcal Ela foi deixada Na nossa sociedade Como uma herança Muito ruim Que a gente carrega Para o campo E esse carregar Para o campo Mais nos atrapalha Do que contribui Para o nosso trabalho E nos coloca Em lugares Também muito delicados Teve uma vez Que eu estava No meu trabalho No Sabiá E eu cheguei Na casa De uma agricultora Da família De uma agricultora E ela estava Com sinais De violência No rosto De violência física Estava com O olho roxo O olho inchado Eu entrei ali Naquela casa Eu vi Aquela situação Vi que o clima Estava muito tenso Fez o trabalho Que era para eu Ter feito ali Naquele dia Voltei correndo Para o escritório Do Sabiá Eu tinha a minha Coordenadora Nessa época E fui me sentar Com ela E dizer Riva Aconteceu Essa situação Agora no campo E eu assumo A minha impotência De não ter sabido O que fazer Eu achei melhor Não fazer nada E trazer Para o escritório Para que fosse Uma questão Para a gente Debater no grupo Para a gente Ir pensando Estratégias De o que fazer Quando a gente Se depara Com uma situação Dessas E aí eu me lembro Como hoje Que ela disse Caio Você fez a coisa Mais certa Porque nós Enquanto técnicos E técnicas Não podemos também Tomar para si No momento Da emoção Esse lugar Da resolução De um problema Que advém Não só Da violência Praticada Por aquela família Mas de um problema Estrutural De toda a sociedade Que se talvez Você fosse Meter o dedo Se eu no caso Se eu fosse Meter o dedo Naquela ferida Se eu fosse Provocar uma discussão Naquele seio familiar Para compreender O que teria Acontecido Ali naquele dia Quando eu voltasse Para o escritório Eu deixaria O clima pior Do que ele estava E a gente também Precisa se colocar Nesse lugar Tratar da violência No campo Tratar da violência No campo É uma questão Estrutural Que a gente não resolve Com força Com intensidade A gente resolve Com muito trabalho Com muito jeito Eu aprendi isso Com a minha coordenadora E é uma coisa Que eu levo para a vida A gente precisa Estar Abertos Para Perceber Quando essas questões Aparecem Para a gente Refletir sobre elas E pensar Possibilidades Para a gente Tentar resolver Dialogar Com a pessoa Que está à frente Da associação Comunitária Por exemplo Buscar o diálogo De alguma Outra forma Porque a gente Está nesse lugar Esse lugar existe E é um lugar Muito delicado Então Todo esse processo Que passa Por essa masculinidade Tóxica É importante Trazer Esse conceito Para a gente Refletir hoje Que é quando Você No seu lugar De homem Você entende Que você pode Praticar Uma ação social De superioridade E quando Você não Aceita O avanço Social Das mulheres Você está Ali imbuído Você está Enfermo De masculinidade Tóxica Quando você Não compreende Que a pessoa Seja mulher Ou seja homem Ela tem Uma opção Sexual Que é diferente Da sua Você está Imbuído Da masculinidade Tóxica Quando você Considera Que o seu Conhecimento É um conhecimento Superior Ao da sua Companheira Técnica Ou que o Agricultor Pensa que o seu Conhecimento É superior Ao da sua Companheira Agricultora A ir nesse Lugar Também Está acontecendo O sintoma Da masculinidade Tóxica E como a gente Se livra Da masculinidade Tóxica Primeiro a gente Precisa Querer Muitas vezes Vem pela Pedagogia Do exemplo A gente vai Vendo E vai se tocando Que aquelas Nossas práticas Podem mudar Podem ser Distintas Desde aprender A cozinhar Desde coisas Muito simples Desde cuidar Do filho Da filha Dos filhos Da mãe Que está velha Precisando de ajuda Da questão Do cuidado Eu acho Que muitas Coisas Começam Nas atividades Do cuidado Se nós Aprendemos A ter mais Cuidado Com os Outros E as Outras Com a Nossa Casa Com o Nosso lar Com a Saúde Do nosso lar Talvez a gente Comece A compreender Que o nosso Lugar Na sociedade Também pode ser Um lugar Diferente E que isso Não é Uma questão Que tem a ver Com a nossa Opção sexual Você pode Ter a sua Orientação sexual Você pode Ter a sua Orientação familiar A sua Construção De família Não pode Dizer Respeito Não pode Dizer respeito A construção Das outras Famílias E essa É uma Questão Importante Porque Entra aí Em outra Dimensão Muito Sensível Da Terra Que é a Questão Da Homossexualidade No campo Existem homossexuais Assim como Existe na Cidade Eu costumo Dizer aos Estudantes Quando a gente Está em aula Lecionando Que no campo Tem de tudo Que tem na Cidade O campo Não é um Lugar Exclusivo Da Sociedade Tem qualidades Tem problemas Tem coisas Diferentes Tem mais A presença Da natureza O trabalho Com a terra Na cidade Mais o trabalho Industrial O trabalho Digital A informática Mas os grupos Sociais Tem características Muito parecidas E qual é a Formação Que nos foi Dada E aí Eu coloco Também Essa coisa Que isso Que eu estou Dizendo Não é No sentido De Trazer uma lição Para as nossas Vidas É trazer pontos Para a nossa Reflexão A nossa formação Por exemplo A gente não foi Preparado Para trabalhar Com as pessoas Por isso Por exemplo O Alessandro Estava citando Anteriormente Que O companheiro É o técnico Da cebola Que a companheira É a técnica Dos caprinos E a gente Não somos os técnicos E as técnicas Das pessoas Isso faz com que A gente invisibilize As pessoas Que a gente invisibilize A opção Sua delas Se o campo É esse lugar Tradicional Que estatisticamente Está comprovado Que pratica Mais violência Contra as mulheres Do que a cidade Imagina o lugar Da homossexualidade Gente Imagina o lugar Da homossexualidade No campo O preconceito Que sofre Pessoas que passam A vida inteira Tendo que esconder A sua opção sexual Porque Se Trouxer A sua opção sexual Para público Essas pessoas Podem sofrer Um assédio Terrível Podem sofrer Violência Como a gente Sabe Que acontece Então Qual o lugar Da Ater Nisso Eu costumo dizer Que o trabalho Da Ater É um trabalho Mais de educação Do que até mesmo Produtivo As famílias Sabem produzir Elas veem Tentativa e erro Geração Após geração Convivendo Com o campo E tentando produzir Às vezes A dificuldade É burocrática O que fazer Com um documento Para acessar Uma política pública Quando vai no banco Como é que Tira um determinado Financiamento E os problemas Sociais Obviamente Que nós não somos Pelo menos A grande parte Dos agentes E das agentes De Ater Não são psicólogos Os psicólogos Nem tem formação Para trabalhar Com esses problemas Sociais Mas nós Quando Passamos no concurso Ou fomos contratados Para trabalhar Com a Ater Nós sabíamos Que o campo Não é só produzir A cabra E não é só produzir A acerola Porque ali tem pessoas E as pessoas Têm problemas E se a gente Não resolver o problema Da pessoa A gente não resolve O problema Da acerola Muitas vezes As coisas Estão tão envolvidas Que se a gente Não conseguir Olhar para aquelas pessoas Para aquela escola Que fechou Para aquela estrada Que está ruim Para aquela política Pública Que não chega Talvez esses processos De mediação São mais importantes Até mesmo Do que o nosso Conhecimento técnico Produtivo Eu sou engenheiro De tais Que eu usei Muito pouco Meu conhecimento técnico Em campo A gente Desenvolveu mais Com as comunidades O fortalecimento Delas O fortalecimento Das associações O fortalecimento Das famílias E trazendo muito E era isso Que eu queria Deixar para vocês Dar a herança Do meu trabalho No Sabiá Que eu levo para a vida Levo para a sala de aula Nos projetos Na universidade A gente tem um núcleo De agroecologia Chamado Nagu Que é o núcleo De agroecologia Do Vale do Gurgueia E a gente traz Na centralidade Do nosso trabalho Que quando a universidade Sai Quando o Sabiá Saia para campo Quando estava no Sabiá Que a gente ia para campo E agora é na universidade Quando a gente vai para campo A gente vai para trabalhar Com a família A gente vai para trabalhar Com a comunidade E com a diversidade Que existe ali Que a gente não vai Com preconceitos Nem religiosos Cada pessoa tem o seu credo E que a gente não vai Com esse recorte de gênero De uma maneira Que a gente vai dar O protagonismo Para a figura masculina E isso fica muito claro No nosso trabalho Desde o início Para que depois Não haja um mau entendimento De que se traga a ideia De que o nosso trabalho Sugeriu Que o que se desenvolveria Ali naquela determinada comunidade Seria um trabalho com os homens De maneira alguma Desde o começo Você precisa deixar claro Isso E aí Os homens Nós Quando Passamos a Nos colocar Nesse lugar do machismo Eu, por exemplo Agora estou falando por mim Eu sou machista Eu tenho coisas machistas em mim E eu tento percebê-las E tento mudar Eu tento mudar Para que a minha família Seja mais feliz Minha companheira Minha mãe Meu filho Minha sogra Os meus amigos As minhas amigas Vivo nessa vigilância E uma das formas Que eu faço Para melhorar esse meu lugar É dialogar com amigos Com irmão Em casa Com os tios Sobre essas questões Dialogar com os homens Os homens Só se juntam Para falar De futebol De mulher Na maioria das vezes De maneira Do romance A gente fala em mulher A gente não fala Como Maria trabalha bem Olha como a Alessandra Fez um trabalho bem feito A gente diz Aquela mulher é bonita Aquela mulher Então Então Nos reunimos Os homens Para falar Sobre as coisas Que estão construídas No machismo E para melhorar A nossa prática Quando os homens Se juntam Para falar de coisa Que não seja Futebol Ou mulher Ou trabalho É incrível Porque No começo A gente percebe O quanto a gente Está construído Nesse paradigma Inclusive Como nossos amigos Nós mesmos Quando nos colocamos Naquele lugar De conversar De dialogar Como a gente É machista Como a gente É machista Então Essa é uma coisa Que está na gente E que a gente Precisa mudar Sobretudo Se a gente olhar Para o que está Acontecendo no mundo Atualmente A gente vai ver Que Nós estamos passando Por um processo Muito tenso Politicamente Processos de ruptura Processos muito delicados E vem Aí Com muita Força Um feminismo Especialmente Um feminismo Negro Então As mulheres negras Estão dizendo Olha Nossos corpos Foram violentados Historicamente Nesse país Olha O nosso lugar Nunca foi um lugar De respeito Na sociedade E se a gente Não compreender isso A gente precisa Parar E começar A estudar Um pouco mais Para passar A compreender Porque é A partir do momento Que a gente Compreende E sente que Esse movimento Está aí Que é um movimento Forte Legítimo Que cobra Uma dívida Histórica Para a gente Começar a entender E contribuir Sabe o que É que os homens Podem fazer Com respeito Ao feminismo Contribuir Podemos contribuir Com as companheiras Podemos contribuir Com a sua luta Se vai organizar Uma coisa Precisa De uma ajuda A gente pode Se oferecer Para dar aquela ajuda A gente Não necessariamente Precisa ocupar lugares De protagonismo E nós precisamos Recuar Quando nós estamos Nessa esfera de poder Que o poder está Nas nossas mãos Temos que ter A humildade De recuar Para que as mulheres Avancem Porque senão A gente sempre Vai estar em uma Sociedade doente E a gente nunca Vai conseguir fazer As transformações Inclusive no campo E agora Eu já estou falando O global mesmo O geral No campo Na cidade Então a gente Precisa De fazer Essa reflexão Esse avanço Para a gente avançar Enquanto sociedade Então A ideia Era que eu fizesse Essa fala Para provocar Para que a gente Pudesse falar E pudesse dialogar Seria muito bom Que mandassem áudio Se puder Aparecer Na imagem Também seria Bem legal Mas que vocês Trouxessem elementos Para a gente Debater Como é o trabalho Na Incapé Como é o campo No Espírito Santo Como é A experiência De vocês Como é que vocês Entendem isso Como é que Entendem o processo Esse lugar do homem O que é que vocês Acharam Para a gente Poder ir avançando E levando em consideração Que essas questões Nós não Estamos aqui Com um alvo Na frente Procurando Em quem Acertar Ali Em quem nós vamos Botar a culpa Do machismo Do patriarcado Nós estamos Em uma sociedade Que tem um problema Estrutural E esse problema Estrutural Só se resolve Se a gente Mexer na estrutura E para mexer Na estrutura Só se mexe No coletivo Só se mexe Se toda a sociedade Se movimentar As mulheres Estão se movimentando O que é que nós Vamos fazer Nós vamos Reafirmar O nosso lugar Central Protagonista Machista Patriarcal Na sociedade Ou vamos Reconhecer Que as mulheres E os homens Estão avançando Estão vindo juntos Podem e devem Executar Todos os trabalhos Que é essa divisão Do trabalho Muitas vezes É um mito Que a gente Precisa desconstruir Como é que a gente Coloca-se Nesse lugar De um mundo Que precisa melhorar Que precisa transformar Que precisa progredir Muitas coisas ainda Para que a nossa sociedade Sobretudo a sociedade Brasileira E rural Possa caminhar Para um mundo melhor Eu acho que era isso A minha fala A minha fala inicial Era um pouco disso Fazer essa Essa provocação E ao mesmo tempo dizer Que não é uma provocação Direcionada A nenhuma pessoa Que está aí ouvindo Né Não é Não é direta Não é indireta Isso é para a gente Trazer questões Para a gente poder Debater Tá Muito obrigado Pela atenção Por me escutarem Até aqui Agora Eu queria escutar De vocês A Alessandra Me ajuda Para a gente Dar uma misturada Nesses sotaques Para a gente Bater essa bola Gente Vamos ajudar Agora O Caio Abrir meu Minha cara Aqui Para o pessoal Patrícia Se quiser abrir também Nós temos Um grupo legal Aqui De homens Trabalhando No Incapé E em outras instituições Também E aí Seria interessante Que vocês Trouxer essa experiência Gente Tá Quem quiser Digitar Tudo já colocou Aqui Boa tarde A todos e todas Parabéns pela fala Professor Caio Parabéns mesmo Uma pergunta A seu ver Em que medida Feminismo e masculinidade Tóxica Se relacionam Oi Túlio Boa tarde Tudo bem Obrigado pela pergunta Essa é uma pergunta Muito importante Inclusive É uma pergunta Básica Para a gente Que quer começar A se desconstruir Um pouco Enquanto machista A gente precisa entender Mais ou menos Aí os conceitos Entender que há Uma confusão No entendimento Dos conceitos Porque Vocês sabem Que os conceitos Eles podem ser Apropriados E eles mudam De acordo Com a vontade Que o grupo social Quer interpretado Eu estou dizendo isso Porque Sempre se coloca Em contraposição O feminismo Contra o machismo Mas isso é É um erro programático É um erro conceitual É um distúrbio pedagógico Porque são coisas Que são diferentes Machismo é um comportamento Feminismo é uma ciência Então não dá para a gente Comparar um comportamento Com uma ciência Obviamente que essa ciência Do feminismo Que estuda As relações sociais Sob o viés Da opressão Que são sofridos Pelas mulheres Acaba se tornando Também um comportamento Uma identidade Da mulher dizer Eu sou feminista Mas quando ela está dizendo Eu sou feminista A gente tem que entender Que ela está se apropriando De um conceito Que às vezes Tem muito ali por trás De quando está se dizendo Eu sou feminista As mulheres estudam Escrevem livros Teses Monografias Tem as suas pesquisas Os seus projetos De extensão Movimentos sociais Que tem a identidade A ideologia feminista Como orientadoras E que consideram Que as mulheres Não são melhores Do que os homens Mas que os homens Não são melhores Do que as mulheres E que tem uma justiça Histórica Que precisa ser feita Para que as mulheres Possam avançar Em uma sociedade Que foi dado Muito mais lugar Aos homens De uma maneira Desmerecedora Os homens Não merecem Mais do que as mulheres Ocupar esse lugar Do violentador Não é para a mulher Ser uma Violentadora Mas esse lugar Do violentador Do opressor Do dono da verdade Do administrador Do futuro social Ele não é Não é merecido Pelo homem Isso é uma construção social E essa construção social Ela é pensada É refletida Por essa teoria feminista Que está se expandindo Inclusive Para o feminismo negro Para o ecofeminismo Tem muitos feminismos Que vem aí E a masculinidade Tóxica É justamente Um comportamento Que é enfrentado Por essa teoria feminista Que é Que é trazido Para dentro Dessa teoria feminista Para ser compreendido Por que é que o homem Ele tem essa prática Adoecida Por que é que Na sociedade Esse lugar Do protagonismo Do que não abre mão Do que não dialoga Foi dado ao homem Então a masculinidade Tóxica Ela está Muito mais relacionada A um comportamento Doentio Que se reproduz Nesse lugar Do masculino E obviamente Também toca No universo Do feminino E o feminismo É uma teoria É uma ciência E é também Um movimento Também é uma prática Que está aí Refletindo Militando Trabalhando Atuando Para que a sociedade Tenha aí Uma solução Mais justa Dessa relação Entre os homens E as mulheres É um pouco por aí Túlio Eu não sou especialista Em feminismo Eu não leio muito Sobre o feminismo Mas do pouco Que eu leio Do pouco Que eu estudo Do pouco Que eu escuto Minha companheira Falar Que ela é feminista Trabalha com isso Do pouco Que eu entendo É isso Que eu posso trazer Para a gente Refletir sobre hoje São coisas Que não se comparam Não dá para a gente Comparar o feminismo Com a masculinidade Tóxica Não sai Um resultado Dessa conta São coisas distintas Que a gente Precisa entender Inclusive Para não cair Nessas trampas Nessas esparrelas Desse preconceito Que se reproduz Contra as feministas De todos os preconceitos Muitos estão Um viés religioso De todos esses preconceitos Que chegam Às mulheres feministas Porque elas estão Querendo mexer Na estrutura Quando os negros Querem mexer Na estrutura Os racistas Começam a aparecer Também Então A gente precisa Ter cuidado Que quando um grupo Quer mexer na estrutura Ele vai ser atacado Com certeza Uma das formas De atacar As mulheres Que estão querendo Ocupar o seu lugar Na sociedade É atacando O feminismo Da sociedade Das feministas Radicais Enfim Vai se criando Todos os estereótipos Criando inclusive A gente está em uma base Muito forte De criação De fake news Então Muitas coisas falsas Que vinculam As mulheres A práticas Que muitas vezes Elas não estabeleceram Ou se estabeleceu Foi uma grande minoria Então De fato A gente não pode Colocar no mesmo saco A gente não pode Sentar Essas duas coisas A masculinidade Tóxica E o feminismo E compará-las Porque a gente Estaria fazendo Um erro programático Um erro conceitual Voltando a palavra O microfone está desligado Ali Obrigada Patrícia Tem um monte de gente Aqui já postando Coisa Que a Ana Paula Elogiando Falando que Uma técnica Ou um economista Doméstico E não aceitar Ser atendido por ela Procurar pelo técnico Parece que não confiam Muito em ser atendidos Pelas mulheres Isso também Eu passo por esse tipo De preconceito Também todas nós passamos Vou ver se eu faço Um grupo aqui De perguntas A Angélica Ela colocou assim Ao percebermos O machismo Na execução Dos nossos trabalhos Com a família No universo rural Qual a estratégia Devemos adotar? É meio Esse comentário Que a Cris colocou antes Que nós encontramos Nós enfrentamos O machismo Todos os dias Aí quando a gente percebe A situação de machismo No trabalho Com a família No universo rural Qual seria a estratégia Que você indicaria Para a gente? Pois é Alessandra Obrigado pela pergunta É uma pergunta Fundamental também Para a gente Expandir aí A nossa reflexão Porque Para resolver Esse tipo De problema Na grande maioria Das vezes A gente não tem Uma resposta pronta Sobretudo Porque é um problema Social Os problemas sociais Imagina Se fosse Se fosse Uma coxonilha Numa palma Se fosse Um casco Apodrecido Num bicho A música do chifre Uma micose Se fosse Uma vaquinha Que estivesse dando Ali uma lagarta No milho A gente Talvez Teria ali Uma solução Mais prática Mais técnica Para dar Por isso Que é tão complexo O trabalho Da assistência técnica Extensão rural Mas de fato Uma das coisas Principais Que a gente Tem que assumir Para a resolução Desses problemas É assumir Que o problema Existe E essa é uma questão Que se traz Parece Uma ambiguidade Mas não é Porque na maioria Das vezes Quando esse tipo De problema surge A gente finge Que não está vendo A gente finge Que a nossa vizinha Não sofre violência Do mesmo jeito Que a gente finge No nosso trabalho Do campo Que esses problemas Sociais não existem E às vezes A gente não finge Por maldade É o que a gente Estava conversando Anteriormente Sobre os indígenas Que fazem questão De esquecer O seu dialeto Porque estavam Sofrendo Muita opressão E precisaram Historicamente Esquecer Às vezes Uma prática Ancestral Tradicional A gente finge Não é por maldade A gente finge Porque não tem Preparo Para enfrentar Aquele problema Também Muitas vezes A gente nem finge Porque a gente Naturaliza Porque vive em casa Ou vive no bairro Ou vive na sua comunidade Essas situações Também acontecem Mas eu acho Que o principal A ser feito É trazer Essas questões Para um coletivo Refletir sobre Sobre elas Sabe Tem que se refletir No coletivo Não dá para enfrentar Esses problemas Sozinha Ou sozinho Tem que se juntar Com alguém Tem um Tem um caso De uma estudante Aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco Que ela foi para um assentamento Fazer aquele estágio De vivência Não sei se vocês fizeram Já quando eram estudantes Mas é quando o estudante Passa alguns dias Na comunidade Dormindo Vivenciando a realidade Daquela comunidade E em um certo dia A estudante presenciou Uma cena de violência Imagina Imagina que trauma Imagina que trauma Para essa menina Que trauma Para essa agricultora Que situação constrangedora Ela se meteu Como diz aqui em Pernambuco Ela se meteu Ela meteu a colher Na briga do marido E da mulher Ela foi para o meio Tentou apartar Saiu gritando Fez um escândalo O agricultor Achincalhou Ela não agrediu fisicamente Mas a expulsou Do assentamento Imediatamente Ela foi expulsa Do assentamento E aí Será que o certo Era Ela deixar Que o pau quebrasse Como diz a história Que aquela briga Continuasse Ou o certo Era ela tentar Controlar aquela briga E se jogar no meio Não sei o que é o certo Não sei o que é o errado Não sei Ela fez uma coisa A situação Não aconteceu Ela foi expulsa O projeto da universidade Meio que paralisou Até que Que fosse resolvido Né Esse problema Mas eu estou trazendo A questão Só para dizer Que um problema Como esse A gente não resolve Facilmente E essa menina Quando saiu Ela deixou Aquele casal Brigando E agora Sem uma pessoa Na frente Né Então Eu não sei Se ela fez certo Eu não sei Se ela fez errado Eu sei Que ela fez isso E isso aconteceu Foi um fato Que eu posso trazer Para a gente pensar Né Então Eu acho Que Esses Esses problemas A gente precisa Entender que eles existem E trazer para a gente Refletir E não é só Quando chega Ao limite Quando Extrapola O limite Dos corpos E se passa A uma situação De violência física A violência psicológica Ela acontece A violência moral A violência econômica A violência estrutural Está dada Ela está acontecendo A todo momento E às vezes É imperceptível Estar atento E por isso Vocês fizeram Essa formação E acho Que já refletiram Muito sobre isso Mas Eu acho que Principalmente O que a gente Precisa estar Atentos E atentas Que essas coisas Estão acontecendo No campo E a gente pode Refletir sobre isso Claro que Depois de refletir Uma das possibilidades É a gente dialogar Com a comunidade A gente procurar A comunidade Procurar a pessoa certa O nosso olhar No campo Ele é um olhar Muito clínico Também Para ver Determinadas coisas Então a gente Sabe com quem Dialogar Para melhorar Uma determinada Questão Seja ela Quando chega Ao limite De uma violência física Seja ela Para melhorar A participação Das mulheres Em um projeto Por exemplo Que a gente Quer que a mulher Participe muito A gente marca A reunião É uma reunião Coletiva Quando chega Na comunidade Tem 15 homens E duas mulheres Porque a mulher É tarde Ela não tem tempo Mas não tem tempo Por quê Porque está trabalhando Quer dizer que esse trabalho Não pode ser executado Pelo homem Então tem coisas Que chegam Em determinado momento Que a gente precisa começar A dialogar Na comunidade também Não é dialogar Na intensidade Da ruptura Do conflito Da briga Mas é de dizer assim Olha Então as atividades Que foram trazidas Para hoje Que tem que participar O homem e a mulher E se puder participar Só um deles Tem que ser a mulher E assim E avançando Não sei E pensando em estratégias Estratégias tem muitas Primeiramente A gente precisa estar atento Que o problema existe Se a gente estiver Nesse lugar A gente consegue avançar Estou devolvendo a palavra Alessandra De novo Padrícia Me ajuda Pelo amor de Deus É muita gente falando Deixa eu ligar a câmera aqui A próxima é do Fabiano Mas a Cris também fez pergunta Aqui ó Não Ela apenas comentou A Cris Ela perguntou No seu ponto de vista Como podemos Desmistificar Construir esse ser mulher Esse ser homem Como extensionistas Primeiro Nas nossas inter-relações E também Na prática De a terra Eu acho Já foi respondida Mas Foi a primeira É porque você juntou Um bloco Eu não tinha falado Dela não Eu tinha falado Da Angélica Foi respondida Cris Não A gente coloca Do Fabiano Ela falou Ela falou Não foi respondida Ela completou Assim Homens e mulheres Sofram com masculinidade Tóxica Reconstrução social E as mulheres Além disso Tem também A perda de direitos Ela falou Que fez pergunta Lá em cima Então Vou repetir a pergunta Da Cris Olha a pergunta dela Com calma Ó Ela Primeira Gratidão Para o professor Caio Para o seu lugar De fala De homem Mostrar Que é possível Um outro olhar Uma outra prática No seu ponto de vista Como podemos Desmistificar Desconstruir Esse ser mulher Esse ser homem Como extensionistas Primeiro Nas nossas inter-relações E também Na prática De a terra Desconstruir Os extensionistas Mas pegando A fala dela Aqui Eu vou ter que comentar Uma coisa Que na minha pesquisa De doutorado Eu fiz pesquisa Com os extensionistas Também E aí Os homens Quando eu conversava Com os homens E com as mulheres A maneira De pensar A construção Que foi feita A extensão rural A base é a mesma Então tanto O homem quanto Mulher Comporta Com o machismo Estrutural mesmo Então as mulheres Por exemplo Respondiam assim Uma das mulheres Que eu entrevistei Respondeu assim Que as mulheres Estavam bem Do jeito que elas estavam Que elas não se incomodavam De ficar De ser o homem O chefe da família Ou de Respondeu inclusive Que as mulheres Quando as mulheres Observam as filhas Das outras E falam assim Poxa Aquela ali Não serve nem Para casar Porque não sabe Fazer um arroz Então sempre Com esse Esse é o olhar Naturalizado Que eu observei Entre as extensionistas Rurais E entre os homens Também Principalmente entre os homens Que teve um Que respondeu assim Para mim Eu geralmente Eu só converso Com o produtor Ou seja Não considero a mulher Como também Uma trabalhadora Na terra Então geralmente Quando eu vou na propriedade Eu só converso Com o produtor Então essa ideia Mesmo Do lugar do homem Do lugar da mulher Da desvalorização Do trabalho da mulher E a naturalização Disso Está bem presente Na ideia Da extensão rural Independentemente De ser um extensionista Homem De ser um extensionista Mulher Essa é a minha posição E aí ela quer saber Como desconstruir isso Nas nossas práticas De atento Eita É só pergunta boa Para a gente avançar Na reflexão A gente não vai encontrar Uma resposta Para uma pergunta Como essa Imagina Se a gente tivesse condições De ter essa resposta Seria muito bom Mas eu acho que Uma das coisas Que a gente pode fazer Para desconstruir Essa dicotomia Essa separação É numa formação Como essa Que vocês Estão aí Chegando ao final Dessa vivência Que é uma formação Que teve um foco Intenso Eu vi Pelos módulos passados Na questão de gênero No feminismo Agora a gente está falando De masculinidade tóxica Está falando de machismo De patriarcado Então eu acho que a gente Precisa se formar melhor Mesmo havendo Essa ideia De que a gente Passa muito tempo Na universidade Mas eu acho que O tempo que a gente Passa na universidade A gente destina pouco Nas ciências agrárias Ou nas outras ciências Que se dedicam Também a pensar o rural A gente dedica Muito pouco tempo Para desenvolver Ali uma opinião Fazer uma reflexão Que contribua Para que a gente Consiga trabalhar Com as pessoas A gente estuda Muito mais Para trabalhar Com os animais Com as plantas Com a água Com o solo E a gente esquece As pessoas E aí a gente Se forma Com esse olhar Mais técnico E quando chega no campo A gente vê Que a realidade É outra E aí a gente precisa Passar primeiro Por uma desconstrução Daquela nossa formação Tem muita gente Que diz que é Ex-agrônoma Que é ex-engenheira De pesca Porque passa por um processo De desconstrução Tão intenso Que perde a identidade Com a própria formação Porque quando chega no campo Vê que Que a realidade É tão policêmica Que tem tantos sentidos Que é tão diferente Daquilo que a gente Estudou na universidade Que aquilo que a gente Estudou Muitas vezes Não vai fazer Tanto sentido mais Então Essa palavra Desconstrução É uma palavra Muito boa Que a gente precisa Praticar com muita coragem Porque Deixar para trás É difícil É difícil Deixar para trás Porque a gente Já trouxe Trouxe com trabalho Trouxe com zelo Trouxe com tempo Então tem coisas Que a gente Sofre Para abandonar Por exemplo O uso de agrotóxicos Eu não quero entrar Nesse mérito A quem acredita A quem não acredita Mas Para um agrônomo Ou uma agrônoma Desacreditar Da função Do agrotóxico Em uma planta Em um solo Demora muito tempo Do mesmo jeito Essa questão Quando a gente Pensa no trabalho Do técnico homem Da técnica mulher Como Desconstruir Essa separação Eu acho que Quando chega Na organização De até O papel fundamental É que Esta organização Reflita Sobre essa questão Reflita Sobre essa questão Porque Passando a refletir Sobre essa questão Vai se encontrar As saídas Eu acho que É Que é esse O principal Recado Que tem que ser dado É que momentos De formação Como esses Devem acontecer E que não Devem se encerrar Ao final Da formação Que o dia a dia Das organizações Esteja permeado Dessa crítica Desse olhar Dessa paciência Pedagógica Dessa vigilância Para que Essas Essas questões Estejam sempre Trazidas E uma coisa Que a gente Fazia Quando trabalhava No Sabiá Eu não sei Se era Muito subversivo A forma Como a gente Se organizava Mas a gente Conseguiu Em equipe Pensar Uma forma De bater As metas Que a gente Precisava Bater as metas Para prestar Contas Para o Antigo Ministério Do Desenvolvimento Agrário O MDA Desenvolver Uma estratégia De trabalhar Em equipe Então não ia Só o técnico Ou ia Só a técnica Para determinada Comunidade Sempre ia De dois Ou três E isso Garantia Que ali Tivesse a Participação De homem E de mulher Isso era uma Coisa que a gente Garantia E a gente Garantia Também Que o Conhecimento Técnico E o Conhecimento De vida Que fosse formado Por aquelas Pessoas Fosse um Conhecimento Que garantisse Um diálogo Mais proveitoso Com as Com as Comunidades Que às vezes Eu não sei Se isso passou Por vocês Já alguma vez Mas as famílias Às vezes Perguntam coisas Que a gente Não sabe a resposta Então Estar em equipe Às vezes Melhora Na resolução Dessas Dessas Coisas Porque A gente Está mais Completo Ali E quando a gente Aproxima Esse trabalho Quando é uma Orientação Que parte Da própria Organização Do homem E a mulher Trabalharem Juntos Isso tanto É bom Para dentro Da organização Que passa A reconhecer Mulher Como iguais Na construção Do conhecimento E na possibilidade Do trabalho Da até Como também Contribui Para quebrar O paradigma De que O conhecimento Técnico É carreado Pelo homem Porque chegando O homem E a mulher Trabalhando juntos Na comunidade Aquelas famílias Aquelas comunidades Aquelas pessoas Vão perceber Que o que está sendo construído Ali é um trabalho Em equipe Com homem e mulher Enfim São formas De ir Desconstruindo Que eu pratiquei Que dava muito certo Mas volto a dizer Eu acho que a principal Questão Para fazer Essas desconstruções Para conseguir avançar Nesse tipo De problema É a gente Reconhecer Que o problema Existe E trazer Para dentro Da instituição As instituições Elas Não podem Ser machistas Mesmo O Estado Brasileiro Eu não estou falando Do governo X Y Z O Estado Brasileiro Essa função Estatal Do Brasil Mesmo o Estado Sendo um Estado Patriarcal Mesmo Reproduzindo Práticas machistas As instituições São feitas De pessoas São feitas De governos São feitas De administrações E nós podemos Mudar As nossas ações Ao reconhecer Que a gente pode Contribuir Com a transformação Eu sempre Acreditei Que no trabalho Da APER Quando a gente Termina o trabalho Em uma comunidade Aquela comunidade Tem que estar melhor Pelo menos Em alguma coisa Do que estavam antes Que é no aspecto social Claro que o produtivo É fundamental A segurança alimentar A geração de renda Mas quando as comunidades Conseguem resolver Seus problemas sociais Elas conseguem resolver Seus outros problemas E parte disso A gente pode contribuir Também tentando resolver Os nossos problemas De separação De homem de um lado E mulher de outro Devolvendo a palavra Pode falar do Fabiano Agora Divide comigo É Vem de encontro Também As outras Né Caio Ele está Fabiano Nosso colega Ele está perguntando Se você enxerga A união de forças No trabalho De igualdade De gênero Na terra Como você enxerga Na verdade É Acho que é um pouco Disso Que eu estava Falando agora Acho que a gente Estava refletindo Um pouco Sobre isso mesmo De que Claro que Não é Para a mulher Virar homem Não é Para o homem Virar mulher As pessoas Têm o seu lugar Na sociedade Mas as pessoas Podem trabalhar Juntas Né E essa questão De trabalhar Juntas Às vezes É um grande Desafio Porque Inclusive Parte do nosso Processo Formativo Um processo De individualidade Muito intenso Que a gente Só consegue Trabalhar Só Minha gente Você já Já pensaram Um pouco Sobre isso De que A gente Só consegue Trabalhar Só Que muita Gente Não consegue Trabalhar No coletivo Não consegue Dividir A opinião Não consegue Construir Coletivamente O conhecimento Não consegue Assumir O lugar Da incerteza O lugar Da pessoa Que não sabe De tudo Então Eu acho Que O juntar Ele passa Para a gente Como eu estava Dizendo anteriormente Para a gente Começar A praticar A aproximação Do gênero masculino E do gênero feminino No trabalho Da AP Mas também Porque quando Junta O homem e a mulher Para trabalhar no campo Você chega Em uma família Que na grande maioria Das vezes Tem um homem E uma mulher Tem um casal ali Quando não é Um casal lésbico Ou um casal De gays masculinos Tem ali Um homem E uma mulher Imagina Se chega Um homem E uma mulher Para trabalhar Com um homem E uma mulher Talvez seja melhor Inclusive Para chegar Um momento Ali De aproximar Tanto A questão Que tanto Faça A técnica Conversando Com o agricultor Ou o técnico Conversando Com a agricultora É muito difícil Minha gente E vocês sabem Disso Pelo menos Aqui na minha Região É muito difícil Um técnico Homem Estar sozinho Com a mulher Agricultora Na casa Dela Seja Preenchendo Um formulário Seja Dialogando Sobre Alguma coisa Como também É super complicado Na minha Região Que uma técnica Mulher Esteja só Dentro da casa Com o agricultor Porque cria Aquele clima Seja Do ciúme A violência Ela existe E ela não é só física Inclusive A violência Sexual Eu Nunca ouvi falar De um homem Que foi estuprado Não conheço Isso na história Mas as mulheres São Então Cria-se também Esse tipo De bloqueio Que faz com que Os técnicos Não acessem As agricultoras Que as técnicas Não sejam reconhecidas Pelos agricultores Que tem o medo deles Tem aqueles problemas Sociais ali Que a gente Não consegue entrar Enfim Essa aproximação Eu acho que Só contribui Para melhorar O trabalho Claro que a gente Entra em um outro desafio Vocês devem estar Se pensando aí Certo Bonito Talvez seja por aí mesmo Mas e a meta Que chega De um projeto De uma chamada Que a gente Está executando Tem uma meta Para bater Cada técnico Cada técnica Está responsável Pelo acompanhamento De 100 famílias Pela lei geral De até Essa conta Então como é Que vai trabalhar Em dupla Para fazer o trabalho No dobro do tempo Isso é questão Que a gente precisa Refletir E tentar construir Uma lei melhor Tentar pressionar Enfim A gente precisa Mudar esses marcos E a gente precisa Tentar alcançar Esses arranjos Institucionais Que garantam A maior qualidade Do nosso trabalho Eu acho que é um pouco Por aí Obrigado Patrícia Estou devolvendo a fala Tullio pediu Para acrescentar Na pergunta Que ele foi O primeiro Que fez a pergunta Ele só pediu Para poder se falar Sobre uma coisa Aqui Ao discutirmos A masculinidade Tóxica Condenando Fortemente Esse debate Pode contribuir Em nossa desconstrução Como machista Aí Uma boa Questão Eu aprendi Com uma amiga Feminista De uma ONG Chamada Casa da Mulher do Nordeste Que a gente deve Praticar uma coisa Chamada Paciência pedagógica Então Eu inclusive Hoje Tentei Praticar Para não falar De uma forma Ríspida Se se pareceu Ríspido Se não foi Didático Peço até Desculpa De não Ter conseguido Trazer aí A expressão Melhor Da palavra Para que a gente Fosse Imerso Em uma discussão Mais construtiva Do processo Da masculinidade Tóxica Porque eu acho Que Túlio Tem muita razão Quando ele Traz essa questão Porque também Claro Tem vezes Tem situações É muito complexo Esse debate Mas tem situações Que às vezes Você tem que Atender de uma Forma intensa Abrupta Ríspida Para resolver Determinada Questão Para processos Sociais Não adianta Ter tanta Pressa Para resolver Esse tipo De problema Porque a gente Pode Perjudicar Ali O verdadeiro Objetivo Que a gente Tinha Quando estava Querendo trabalhar Como por exemplo Com a masculinidade Tóxica Então Se a gente Vai trabalhar Em uma comunidade Que os homens Estão protagonizando Tudo Que os homens Chamam para si A responsabilidade De fazer o diálogo Com as pessoas Que representam As organizações De até De fato Que nós temos Um problema As mulheres Foram invisibilizadas Elas não estão Aparecendo Nós vamos Brigar com os homens Para dizer Que as mulheres Precisam estar Talvez Se a gente Brigar Com esses homens Eles tanto Não vão mais Participar Do projeto Como vão Pressionar As suas companheiras Vão oprimir Para que elas Também não Participem E o projeto Não vai andar Se a gente Não reconhecer Que o problema Existe Nós vamos Estar Tanto Reproduzindo O trabalho Apenas com os homens Como também Fortalecendo Essa estrutura Machista De desigualdade Então Então o que fazer Uma das coisas Que se fez É trazer Para o marco Legal Dos projetos Que pelo menos 50% Das pessoas Beneficiárias Das chamadas Públicas De atestas Sejam mulheres E significa Dizer Que ela Que está Assinando Um ateste Não sei se vocês Trabalham Com ateste Eu trabalhava Então Ela está Assinando Um ateste De que recebeu Aquela visita Quando você Imprime Aquela Teste De uma visita Coletiva Sai lá Nome de homens Nome de mulheres De jovens Trazer para esse marco É bom Porque é lei Então Está na lei E os agricultores E as agricultoras Tendem a respeitar A lei Mas mais do que isso Eu acho que A gente Precisa Como eu havia falado Manter Acesa A capacidade De ter uma paciência Pedagógica Para perceber Que aquele problema Já estava ali E que a gente Precisa resolvê-lo Às vezes não tem A resposta Mas a gente Precisa procurá-la Obrigado Túlio Pela pergunta Muito boa A sugestão Que eu dou Inclusive É o que a gente Tinha apresentado Antes Que são as Metodologias Participativas Com foco Em relações De gênero Justamente Para trazer Essa visibilidade Do trabalho Das mulheres Para dentro Da família De forma Até lúdica Na aplicação Das ferramentas E tal E aí vão percebendo A importância Do trabalho Da mulher E dali Vai trazendo A consciência De gênero Mas é Naquele passinho De formiguinha mesmo Não tem como A gente pegar Uma estrutura Social De séculos De milênios Para poder mudar De uma hora Para outra Isso Alessandra Inclusive Tem muito material Que já foi produzido Principalmente Aqui O que eu posso Falar Do que eu conheço Da articulação Do semiárido Brasileiro Da ASA E das organizações Que compõem a ASA Tem muito trabalho Produzido Que contribui Para que você Leve De uma forma Lúdica Essas questões Relacionadas Ao gênero Ao machismo Ao feminismo Que não Que não são opostos Mas Que traz essa questão Da mulher Do homem No campo Para a gente Poder avançar Não só da mulher E do homem Da juventude Que se a juventude Não tiver lugar Na família Se a centralidade Econômica Foram o pai Na mãe Ou como aquela família Se organizou Se aquela juventude Não se sente Protagonista De alguma ação Dentro de um Agroecossistema É óbvio Que o que ela Vai tentar fazer Para solucionar O andamento Da sua vida É sair Daquele lugar Então a gente Tem um problema Para resolver Da relação Entre o homem E a mulher Mas tem um problema Também para resolver Da relação Desse pai E dessa mãe Com a juventude Claro que muitas vezes Nasce do pai Mas a mãe Que também incorpora Esse machismo De entender Que aquilo ali É coisa Do chefe da família E ali o jovem Ou a jovem Só vai ter direito A alguma coisa Quando já está mais velho Então como a gente Traz a família Para o centro Do debate Da ATER O Abel Caio Ele fez uma pergunta Que eu vou ler Gratidão pela explanação Professor Caio Grande desafio Falar sobre feminismo No meio dessas mulheres Tão empoderadas de si Tão atuantes na ATER E empenhadas Na construção De um novo Em capé Gostaria de destacar Como homem E machista Em desconstrução Que as oportunidades Que tive de trabalho Na ATER Com servidoras Do sexo feminino Foi revelador Para mim Tanto no sentido De despertar Para essa desconstrução Em si Na sociedade Na ATER Quanto na necessidade De enfrentamento Do machismo Estrutural Na verdade Não foi uma pergunta Foi um comentário Aqui do colega Mas Patrícia É isso mesmo Abel Cara E a gente Tem que ter coragem Sabe Para ir para o meio Das mulheres Falar sobre essas questões Mas a gente Túlio Todos os companheiros Que estão aqui Debatendo Que Esse lugar De fala Das mulheres É um lugar De quem está sofrendo A desigualdade social Geração Após geração É a mesma coisa Dos negros Quando o negro Fala que está sofrendo Racismo Quem sou eu Homem branco Para criticar Né Sem nem ser O que é que aquela pessoa Está passando Né Então Quando as mulheres Trazem Batem na mesma tecla E todo dia Estão falando Para ler o comentário De uma companheira Dizendo que a irmã Foi Foi assaltada Né Que teve uma Que teve uma Tentativa de estupro Que a outra Foi violentada Que a outra Né Teve uma questão Delicada Envolvendo o Espírito Santo De Pernambuco Né Que nós não vamos Entrar em detalhe Mas Mas aconteceu Essas coisas Estão acontecendo Na sociedade Né E nós Nós homens Nós temos que reconhecer Que esse problema Existe E que nós podemos Assumir o lugar De uma pessoa Que está em desconstrução Não é para amanhã A gente acordar Sendo aquele homem Maravilhoso Padrão Né Tal Que a mulher Vai olhar e admirar Porque a gente Está totalmente Desconstruído Mas estamos Aprendendo E só a gente Está aprendendo Dentro de casa Na rua Na comunidade No trabalho No escritório No hincapé No sabiá Na UFIP Seja onde for Se nós Se nós assumirmos Esse lugar Do protagonismo E a gente E a gente Acaba Ainda Ainda O Abel Mandou Até no privado Para mim Porque ele Estou sem graça De mandar mais Perguntas Com o tempo Acabando Mas só Para poder complementar Isso que ele Acabou de Ler Ele deixou Um questionamento Como despertar Nesses ambientes Em que há Essa questão Do machismo A necessidade De reflexão Afim de quebrar A visão De submissão Imposta pelo machismo Estrutural Presente na própria Instituição Inclusive na mulher Forçada A essas situações Olha É um É uma É uma Pergunta Muito boa Também Viu Que bom O debate Avançou Maravilhoso E E uma das coisas Que eu acho Que é uma coisa Que eu estou pensando Agora Que a gente Estava refletindo E que ficou acesa Aqui em minha cabeça Mas uma das coisas Que eu acho Fundamentais E é um papel Dos homens Né É que Nós Homens Nós Companheiros Né É Precisamos Dar voz Às nossas Companheiras Né Quando elas se juntarem Quando elas formarem Seus coletivos Quando elas tiverem Seus projetos Tiverem Seus ideias Precisarem Do nosso trabalho Nós precisamos Acreditar naquilo Muito Precisamos Fortalecer As nossas companheiras Dentro das instituições Né Para que esse Fortalecimento Das companheiras Possa agir Em bloco Dentro das instituições Com a participação De homens Também Né Para que as organizações Tenham coordenadoras Tenham chefes Mulheres Né Para que o município Possa eleger Uma vereadora Para isso Os homens Precisam Se despir Do lugar do poder Né E precisam Passar a dialogar Mais com as mulheres É muito fácil Ser homem Na sociedade Principalmente Se for branco E classe média Para cima É muito fácil Ser homem Porque a estrutura Está toda montada É só a gente Entrar nela Nós entramos Nessa estrutura E vamos ali Não sofremos Uma batida Da polícia Não sofremos Preconceito Na rua Quase nunca Vai nos faltar Dinheiro na conta Temos um carro Temos um plano De saúde E quem está do lado Né Então Nós temos Que olhar Para o lado Se nós acreditamos No mundo melhor E uma das formas Que a gente tem De olhar Para o lado É perceber Que as mulheres Estão ali Lutando E sofrendo E precisando Ocupar Um espaço melhor E liga-se de passagem Que quando a gente Está falando Em mulheres A gente está falando Né Também de um grupo Muito diverso Né E quando a gente Fala da mulher negra Rural Ou da mulher negra Favelada Né A gente está falando De uma mulher Diferente Da mulher branca No centro De São Paulo Né Quando a gente Está falando De uma indígena Que está sofrendo Ameaças De expulsão Do seu território Tradicional A gente Não está falando De uma socialite Né Que também sofre machismo Que também sofre violência Mas Mas o que eu estou Querendo chamar a atenção É que O grupo é muito diverso Né O grupo das mulheres Que está lutando Tem várias lutas E a gente pode perceber Essa luta Onde a gente está E a gente pode Contribuir com ela Primeiramente Respeitando E reconhecendo E depois Se disponibilizando Para contribuir Não é Nós chegar dizendo Olha Eu acho que eu sei Como é que eu vou resolver Esse problema do feminismo Aí Não é isso não As mulheres estão Refletindo sobre isso Há muito tempo E elas não têm As respostas Porque nós somos Muito difíceis Nós homens Nós costuramos Um problema social Quase Quase difícil De ser rompido E nós homens Que não Que não criamos Esse problema Caio não criou Túlio não criou Abel não criou O problema Mas fazemos parte Porque a gente nasce No grupo E vai se reproduzir Ali dentro Daquele grupo Então sairmos Desse lugar E nos disponibilizarmos Para entender O universo das mulheres Eu acho que é um passo Muito importante Para a gente Virar Homens melhores Eu acho que o que a gente Está precisando virar É homens melhores Sabe Eu acho que a gente Está precisando melhorar Passar a fala Caio Tem vários comentários Aqui Perguntas As meninas Aline Principalmente Aqui Outras colegas Falando que Às vezes Para o trabalho dela Enquanto técnica Ser reconhecido Ela tem que trabalhar Bem mais Que o técnico Do sexo masculino E que Por exemplo Ela faz um relato Aqui Aline Aqui Aí que está o problema Professor Infelizmente Ainda temos técnicos E técnicas machistas E que esses Não fazem questão De passar por uma desconstrução Que dificulta Nosso trabalho Temos aqui Muitos técnicos Participando desse curso Mas a maioria Mas a maioria Já faz um trabalho De desconstrução Como foi citado Aí em cima Muitos técnicos Tinham que estar aqui Ouvindo você falar Mas não querem nem ouvir Acho uma perda de tempo Estou falando Porque já ouvi isso E o meu trabalho Já foi desmerecido Por eu trabalhar Nessa linha De desconstrução Antes de passar Responder isso aí É só para não perder O da Sueli Que Sueli ficou ali Para trás A pergunta dela Que ela falando De um monte De várias mulheres Que já foram Sofreram com fake news Com desvalorização Do seu trabalho Citar algumas políticas E tal Mas ela diz o seguinte Levando isso Para o nosso trabalho De até Nos momentos atuais Como trabalhar Estimulando lideranças De mulheres Nesse cenário Em que os homens Tendem a atacar As mulheres E a Aline Pediu para ela Abrir o microfone E falar Tá, mas primeiro Responde aí Sueli Depois de deixar a Aline falar Bom, eu acho que vocês Estão trazendo questões Fundamentais, né Assim, questões Para o debate mesmo Isso é um debate Que eu acho que vocês Inclusive vão continuar Com esse debate Focando também Nessa figura masculina Mas eu acho que Uma forma de fortalecer As mulheres É um pouco por aí Disso que a gente Estava refletindo Anteriormente Por parte dos homens Passa pelo reconhecimento E entendendo também As coisas que estão acontecendo Em outros lugares O que eu posso trazer De exemplo Agora Utilizando Aí esse processo Eleitoral Que está Acontecendo agora Tem várias Várias experiências Que estão acontecendo Aqui no Nordeste Em vários estados De candidaturas De mulheres Que são candidaturas Coletivas, né Então Quatro mulheres Se juntam Em uma candidatura Só para a vereadora Né E aí Quando E nesse processo Agricultoras E técnicas Também Envolvidas Eu posso citar O caso Que está acontecendo No município de Oricuri Que fica no sertão Do Araripe Lá perto de Exu Da terra de Luiz Gonzaga Aqui em Pernambuco Lá tem uma ONG Também Do tempo do Sabiá Que se chama Caatinga Do tempo do PTA Dos projetos De tecnologia alternativa Faz 30 anos Que trabalha com a Té Lá no semiárido E tem uma técnica Do Caatinga Uma agricultura Acompanhada Pelo Caatinga E mais duas companheiras Do município Que Ofereceram Os seus nomes Para um posto Na Câmara De Vereadores De Oricuri E estão Melhorando Muito Qualificando O debate Eleitoral Esse ano Em Oricuri Muito Muito intensamente E o Caatinga Enquanto A organização Não governamental Tem apoiado Essa plataforma Delas E tem feito Com que as pessoas Que acreditam No Caatinga Também acreditem Nessa proposta Então Eu acho que Tanto as instituições Mas principalmente As pessoas Elas devem reconhecer Que precisam Fortalecer Essas iniciativas Seja no surgimento De uma liderança Comunitária Seja no surgimento De um presidente De uma cooperativa Seja no surgimento De uma secretária De agricultura Quantas secretárias De agricultura Vocês conhecem Ou conheceram Secretária De agricultura Eu não lembro De nenhuma Que eu conheci De secretária Municipal De todo esse tempo Que eu rodei Pelos municípios Trabalhando com a TEC Não me lembro De nenhuma Então porque Uma liderança Comunitária Ela não pode chegar Em uma secretaria Da agricultura De um município Ou do estado Então de fato São questões Que a gente precisa Fortalecer Essas mulheres O lugar em que elas estão As lutas Que elas estão travando Eu acho que é papel Do técnico De a terra Da técnica Também fazer isso Fortalecer politicamente Essas pessoas Não vou falar mais não Para passar a palavra Para a Aline Isso Então eu acho Que a gente pode Passar a palavra Para a Aline Antes da gente Encerrar Que ela pediu a fala A gente já extrapolou Um pouquinho o tempo Mas eu acho Que o pessoal Está gostando Da discussão Aline Se você quiser Ligar o microfone Oi Aline Ela ligou Desligou Ela quiser abrir A câmera também É Talvez teve algum problema Ela estava com problema Ela tinha Falou que estava conseguindo ouvir Ela saiu Entrou novamente Mas Angela Maria Comentou aqui Que Isabel Frade Foi secretária De agricultura Do município De Anchieta Olha aí Aparecendo Coisa boa Casas raras Mas tem Ano passado Há duas aqui no estado Bom Uma em Alegre E uma em Joneiva Coisa boa Aline Enquanto a Aline Não consegue Abrir ali Só comentando aqui Que tem vários comentários De colegas Homens Dizendo que a gente Precisa da continuidade A esse tipo de capacitação Para ser capacitação Continuada No Encapé A gente aproveita A gente aproveita e pede Pessoal Está online Já Nossas palestras Lá no canal Do Encapé No Youtube Vai lá Comentem Fala sobre a qualidade Do Desse curso Tá bom? Para estimular Inclusive Os gestores Perceberem Que isso aí Foi importante Que deve ser Que essa capacitação Tem que ser continuada Aline Vai lá Aline Aline Pode Pode falar Deixa eu ouvir Eu não ouvi Não consegui ouvir A resposta A fala dele Depois Que você leu O nosso comentário Que caiu Que agora Consegui entrar de novo Mas então Primeiramente Eu quero Parabenizar A vocês E o professor Caio Que bom A gente poder Ouvir o homem Em construção E valorizar Esse trabalho Que a gente Queria fazer E Poder também Ter vários homens Aqui participando Com a gente Mas é aquilo Que eu falei Que eu comentei A maioria Do que Que estão aqui Já fazem Um trabalho Nessa linha De desconstrução Já tem uma familiaridade Com esse tema E leva E consegue Também levar Isso para o campo Mas O que eu quero Reforçar Estar aqui Que é É difícil A todo o tempo É uma luta Diária Mas a todo o tempo A gente tem que provar Como se 2 mais 2 Fosse impacto Que a gente pode E Eu já sofri Minachismo Dentro da própria instituição Onde meu trabalho Foi questionado No sentido De antes De eu iniciar O trabalho Dentro da instituição Então Eu fui questionada Se eu daria conta Por ter um filho E como esse cliente Então Hoje A mesma pessoa Que falou isso É Segundo a essa pessoa Consegue valorizar O meu trabalho Porque viu Que eu dei Que conta Mas para eu dar conta Eu tive que provar No dia a dia Eu tive que trabalhar E muito Então É só Um depoimento Mesmo Desabastado Que é uma luta Diária Mas é uma luta Para a gente Sabe Nossa Como o Caio Como o Caio diz Nascer homem É Aline Seu áudio sumiu Então é um trabalho Para compartilhar Obrigado Acho que deu para pegar A fala dela Né gente Deu sim Obrigado Aline Tem mais alguém Que quer fazer um comentário Bora gente Está chegando No finalzinho do curso Está na hora De dizer aquela palavra Dizer o que achou Até agora Aqui da formação Mas obrigado Pelos comentários Eu acho que a gente Está Está avançando Muito bem Né Uma tarde como essa Para falar sobre Masculinidade tóxica É uma É uma oportunidade Que a gente tem Né E eu acho Que uma coisa Eu queria deixar Uma sugestão Quase como um encaminhamento Né Para os companheiros Que tem aquele grupo De WhatsApp Lá Aquele grupo Que usa para falar Daquela cervejinha Do sábado Ou daquele futebol Seja nesse grupo Ou usando aí A pedagogia do Túlio Né Para ser de uma forma Mais tranquila Né Criando um grupo Específico Ou seja Nesse mesmo grupo Né Um grupo De homens Um grupo De diálogo Agora No meio Dessa Dessa pandemia Está difícil De se encontrar Pessoalmente Mas Uma sugestão Que fica É que Que os companheiros Passem a se encontrar Mais Para falar Sobre essas coisas Né Sobre uma situação Que aconteceu Na rua Ou De uma coisa Que está fazendo Em casa Olha Uma coisa Que a gente Não sabe Né Que daria Né Uma pesquisa As mulheres Estão avançando Com essa coisa Da divisão Sexual Do trabalho Mas Que os homens Não dialogam Entre si É sobre O que um E o outro Fazem Dentro da sua Casa Para contribuir Com o trabalho Com o trabalho Doméstico Né Então Os homens Têm muito O que conversar Que não seja Só Sobre diversão E E o trabalho Mais específico Ali Né De algo mais técnico Então Fica uma sugestão Aí Para vocês Criarem um grupo Grupo de homens Para conversar Sobre masculinidade Ari foi o próximo Colega Que mais Que mais Comentou Aqui Sobre as experiências Dele Da transformação Dele Em casa Inclusive Né Ari Ele colocou aqui Falei etapas anteriores Dessa capacitação Mas vou repetir Estou em contato Com a tese Do Espírito Santo Desde 82 E digo Com todas as letras Que nunca participei De uma capacitação De tamanha profundidade E ele falou Que agora Já arruma cama Já lava Já lava os pratos Que mais Ari Ari é o comédio Você quer abrir o microfone Para lá rapidinho Ari Que a gente vai encerrar Então Primeiro Parabenizar O professor Kai E as coordenadoras Eu não canso De dizer Que realmente Eu não estou Puxando Tripa É verdade mesmo A oportunidade De a gente Debater com profundidade Como a gente tem debatido Você vê que O tempo está passando E a gente tem a vontade De a gente ficar Mas eu tenho aprendido Muito Sinceridade Agora mesmo Chegando para o almoço Eu tive a oportunidade De sentar com o casal E conversar Mais de meia hora Com eles Sobre projetos deles Lá De horta E a mulher ali Atuante Quando eu escrevo aquilo Eu escrevo No fundo do meu coração Eu acho que Eu fico admirado Dos homens Ter perdido Essa força Da mulher E como a mulher Quando ela entra No processo Como as coisas mudam Como a coisa Fica mais séria A gente nota Mais seriedade Nas posturas Nas decisões Elas são mais enfáticas E a gente tem notado E eu estou assim Decidido A gente vai separar Umas famílias Trabalhar mesmo Com a família Com filhos Com pais Mães E trabalhar mesmo ali Na família O núcleo familiar Que tem sido muito bom E a gente nota Que a mulher vibra Ela vibra Ela participando E a gente nota Que o marido também O esposo O companheiro Ele passa a valorizar Mais a mulher Então eu tenho aprendido Muito com isso E na minha casa também Como a Alessandra falou Eu tenho arrumado Mais a cama Eu tenho lavado Mais as louças Mas é isso aí 35 anos de casada Tem que Nunca é tarde Para recomeçar Não é Caio Um abraço aí Obrigado por tudo aí Parabéns Valeu Ari Obrigado demais Pelo depoimento Vamos Vamos nos juntando Nessa Não cai a mão Lavar a louça Não Depois que a gente Vai lavando A gente vai vendo Que a mão fica No mesmo lugarzinho Do mesmo jeito Acontece com a roupa Com o ato de cozinhar Bom gente Já passamos Mais de 10 minutos Do nosso tempo Eu queria muito Agradecer ao Caio Por ter aceito o convite E estar aqui com a gente Patrícia Você quer complementar também? Eu queria fazer Dar dois avisos E agradecer ao Caio Também Vai lá Calcular Primeiro aviso É que Na segunda-feira A gente vai ter Aquele módulo Que ficou faltando Que a gente teve Um problema com a Natal O módulo sobre Racismo e questões de gênero Então a gente vai ter Uma aula Que não estava prevista Mas depois eu também Mando no nosso No nosso grupo O horário O mesmo horário Tudo da mesma forma E a aula dela Que a gente não conseguiu Assistir aquele dia Por problemas E outra questão É que falar pra vocês Que os módulos As aulas já estão No YouTube Do Encapé E pedir os colegas Pra entrar lá Que fizeram curso Aqui com a gente Por fazer Pra entrar lá E fazer comentários E E Né Sobre o que A gente Tem algumas pessoas Que Até fakes E tal Que acabam entrando E fazendo comentários Negativos Que prejudica A gente ter Futuras formações Então vou pedir Vocês Que estão participando Que estão fazendo O curso com a gente Que estão gostando Que viram Como que é importante A gente ter Esse tipo de discussão Dentro Da Ater Entrar lá no canal Do YouTube E comentar Nas aulas O que vocês acharam Os mesmos comentários Que vocês mandaram Aqui pra gente No nosso bate-papo Fazer lá também E curtir Pra gente ter força Pra continuar Essas formações Tá bom? E agradecer muito Ao Caio Foi maravilhoso Caio A gente ainda não tinha Discutido assim Bem A fundo A gente tinha falado Mas não tão afunda Assim da questão Da masculinidade E do machismo E eu falo Que essa construção Do masculino Que a gente tem Ela é prejudicial Pros próprios homens Essa ideia De que a gente tem Que o homem Tem que ser assim O homem não chora O homem tem que ser forte O tempo todo Ele que tem que ser o chefe Ele que tem que comandar Isso também sufoca os homens Quando ele não se encaixa Ou quando ele se vê Numa situação Que ele não se encaixa Nesse perfil Ele se sente Fora do seu lugar Ele se sente mal Então É uma construção De um masculino Que também é ruim Para os homens Não só Para as relações De gênero Para as mulheres Mas para os próprios homens E agradecer muito Muito obrigada mesmo E mais um recadinho Patrícia Nós vamos mandar também A avaliação do curso Para o pessoal Então é muito importante Que todo mundo responda Caio Mais uma vez Muito obrigada Manda um beijo Para a família toda E um dia Eu ainda estarei aí Com vocês Para conhecer a realidade De perto E trazer uma experiência Aqui com o Espírito Santo também Obrigada a todo mundo Que esteve presente Se quiser falar alguma coisa Caio Fica contado A gente vai encerrar Tá bom Muito obrigado Alessandra Muito obrigado Patrícia Pelo convite Estou muito feliz Dessa tarde de hoje Ter proporcionado A gente A possibilidade De fazer um debate Em torno De um tema Tão caro Tão atual Tão atual Obrigado Obrigado Minha gente Por ter participado Por ter ficado Até o final Tenho certeza Que foi um curso Maravilhoso E hoje A gente percebe A gente percebe É um verso Parece que chega A borboleta Estão se mudando O que deverá pensar uma borboleta Quando Encontra na sua frente Uma lagarta Mudando Esse mundo Não é meu Deixa ele lá Se pensando Muito obrigado Minha gente Beijo Lindo Parabéns Amém Beijo Caio Tchau Tchau pessoal Linda Poema Nossa Demais